O paraíso do Falha Nossa de hoje está pra lá de tropical, né Fernandinha? Ah, é que eu tô sem cheque, sem cartão, sem documento, eu não costumo levar essas coisas, não costumo levar... Não costuma levar blá blá blá? Não tem galho não. O Sérgio Maroni trouxe um outro barulhinho bucal bizarro equivalente aqui pra gente. Então procura o Fred, o namorado da tua irmã, ele com certeza vai... Que isso, Sérgio? Mas voltando ao blá blá da Fernanda... Mas a agência é do lado da minha casa, eu posso ligar pro gerente e pedir pra ele ir adiantando. Só que eu acabei saindo sem o... Olha, a gente desculpa e deixa você até fazer de novo. Mas a minha agência é do lado de casa, eu posso ligar pro gerente e... Bom, a gente está trabalhando, então não dá pra ficar nesse blá blá blá. Senão acabam nos demitindo, igual fizeram com o fracassado do Wagner. Você, com seu fracasso, ameaçou todo o processo de terceirização nosso aqui na empresa, sabia disso? Fracassado. Eu? Fracassado, você sim. Quem mandou ficar dando uma de garoto de recados do Olavo? Isso não é da minha conta. É. Isso tem que ser resolvido, vocês têm que resolver isso, com o sócio majoritário da Fuse and Flavor. E não comigo. Eu não sou garoto de programa. Não, de programa não. Ué, não era de recados? Mas será que vocês não sabem que no Grupo Cavalcante se exige seriedade? Lembra da minha tia Virginia, Gustavo? Claro, como vai a senhora? Tudo bem, tudo bem. Tia, desculpa, eu não entendo essa... Ih, desculpa. Assim não é possível. O Antenor e o Olavo vão acabar mandando todo mundo pra rua. Cara conhecido do Olavo Novaes, afim da minha irmã, dando joia de presente. E a minha mãe metida nessa história? Vai dar o que, Joana? Bom, você a gente alivia porque o gênio do Palha Nossa tá na família. Tanto por parte de pai... No tal de contas, o Copa Mara é um edifício família, hã? Pô, esqueci. Quanto do lado da mãe... Vou ensinar esse sujeito a respeitar uma moça de família. Foi você que vendeu a... Perdão. O que? Pulseira. E por sinal, se a personagem da Beth é chata a ter um poder mais na frente das câmeras, por trás, com os erros, ela é a mais pura diversão. Calma. Vou dar um jeito de descobrir... Perdão. Percebeu o blá 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 que é marca da família? Ah, ele é conhecido do... E pra terminar com chave de ouro, a volta em paraíso tropical do casal Micos e Júlia de Belíssima, num patrocínio do diretor Denis Carvalho. Não posso discutir isso com você, mas... As coisas... Senhor Antenor, eu disse que ela não podia entrar. Desculpe. O senhor é Antenor Cavalcante. E essa... Não esquece, tem uma levada, você. Eu trouxe a igreja, você lê. Entrar aqui, sim. Estrela, estrela, bala, bala, bala. Fiquei em ter tomada, Florinha. Seja bem. É a nossa galerofa. É a nossa galerofa. Você renova o prazer. Essa vida é mesmo uma caixinha de surpresas, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas na ficção, também não é diferente. O Marcelo Antony, por exemplo, quando trabalhou com a Glória Pires pela primeira vez em Belíssima... É você que tá aqui mesmo? Do meu lado? Não imaginava que dois anos depois, ela ia cair nos braços dele, de novo, em Paraíso Tropical. Coisa de doido, sabe? Eu consigo acreditar que é você que tá aqui na minha sala. Desculpa, eu tô te incomodando. Você tava de saída. Não, não entende disso. Não tá atrapalhando nada. Eu tava de saída assim, mas não tem pressa, não. O que é isso? E que, de novo, o malandrão ia decepcionar a mocinha. Mas nós, no video show, temos um grande instinto protetor. E como a Glória é uma Glória, não vamos deixar ninguém mexer com os sentimentos dela. Você tá pensando que eu sou o quê? Eu não sei com que tipo de mulher você tá habituado a lidar. Mas eu definitivamente não sou como elas. E logo ela, que sempre elogiou, jogou o cara pra cima, encheu mais o ego do sujeito que bexiga de festa de aniversário. Você é inteligente, é ambicioso. Deixa eu desculpar. E a coitadinha acreditou. Bom, acreditou até o momento em que encontrou o papatudo com a filha dela. Isso mesmo, a própria filha no ninho de amor do casal. O que é isso? Mãe. Júlia. E os erros do passado se repetem no presente. Como é que eu fui me apaixonar por uma pessoa que já me magoou tanto? Pelo visto, André ou Cássio, nenhum dos dois, é realmente quem diz ser. Às vezes acontecem umas coisas que me tiram do sério, como acontece com todo mundo. Não há desculpa, Lúcia. Faça como a Júlia e mande o charmozão pra escanteio. Porque o que ele tem de bonitinho, tem de ordinário. Não precisa falar mais nada. A gente conversa depois, tá bom? Ótimo. Agora, Lúcia, aproveita e manda um torpedo pro ricaço do antenor. E avisa que você está liberada pra hoje à noite. Nós garantimos que vai ser melhor pra vossa senhoria. Com a Júlia, deu mais do que certo.